Música Que é foda, mas aí já acha complicado Que é no estilo, hein? Que dá de mal acostumado Na garagem só vejo importado Subado, baixinho, camaro Mustang, versão, boçada Chega a ser algo extraordinário Simpa, tem gente querendo até se igualar Não dá, não cabe a mim qualificar Pelas duas escolheram, é delas Me recorde com o homem que presta Só não venha a mim falar de amor Chegar com a verdade, com o que me interessa Mais de mil no currículo Por mim criou vacílio E vende perrequinho Diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No pio e no sigilo Então vê se não alata Mais de mil no currículo Por mim criou vacílio E vende perrequinho Diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No pio e no sigilo Então vê se não alaça No pio e no sigilo Então vê se não alaça Peta, quem se ilude? Que se bate em um sorriso Prefiro me perder No mundo de X35 Cê tem hora pra voltar, cê tem que me preocupar Toma nas compras, nas telas, em ferro é vazado Tua bilheta, o teto solar Se tu quer foda mais, aí já acha complicado Que é no estilo, hein? Que dá de mal acostumado Na garagem só vejo importado Subado, batido, camaro Mustang, versão, boçado Chega a ser algo extraordinário Simpa, tem gente querendo até se igualar Não dá, não cabe a mim qualificar Elas nos escolheram, é delas Me recorde com o homem que presta Só não venha me falar de amor Chega com a verdade, com o que me interessa Mais de mil no currículo Por mim que eu vacino E vende beck E diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No piu e no sigilo Então vê se não alasta Mais de mil no currículo Por mim que eu vacino E vende beck Diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No piu e no sigilo Então vê se não alasta No piu e no sigilo Então vê se não alasta Amor é um abomino